Reconhecemos e estimamos sua fé a cada passo. Saibam que criar os filhos é algo que vale todo o esforço feito no passado, hoje em dia e para sempre. Se por qualquer motivo estiverem fazendo esse corajoso esforço sozinhas, eventualmente aquelas que não têm o marido ao seu lado, saibam então que nossas orações por vocês serão ainda mais fervorosas e mais resoluta. Nossa determinação de estender a mão e ajudá-las. E essa é a mensagem que eu queria deixar em nome de Jesus Cristo. Então, amém. Bom, eu marquei alguns pontos aqui e alguns pontos eu peguei daquele manual e outros aqui eu citei. Mas, para as mães que já são mães e para aquelas que não vão ser, a mensagem é a mesma. Para as que já são mães, a mensagem é que vocês estão saindo muito bem. O fato de receber essa responsabilidade já é uma prova da grande confiança que Deus depositou em vocês. E vocês têm o direito e o auxílio de receber os céus. Toda instrução necessária, toda proteção necessária também. Que é o próprio, vocês estão participando do próprio plano de Deus. Vocês têm a herança de Eva, Sara e Rebeca. São as grandes matriarchas, esposa de Abraão, Isaac e Jacó. Aqui, grande parte da humanidade provém deles. Vocês também têm a herança de Maria, que foi escolhida para ser a mãe de Cristo. E tem a herança de Eva também, isso que a gente fala de Eva. A Eva, ela teve a coragem de provar do fruto para que nós possamos nascer. Não foi uma decisão fácil para ela, mas ela teve a coragem. E vocês são herdeiras dessa coragem. São herdeiras também da coragem de Sara, Rebeca, Raquel e de Maria. Que suportou muitas coisas. Quando ela viu o seu filho crescer, viu o seu filho crescer em graça e viu o seu filho sofrer também. E ela pode suportar tudo isso. Nós queremos falar que Deus confia em vocês. Como parceiras deles. São apoiadas por anjo e pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza aqui que muitas de vocês que já tiveram experiência com maternidade, sabem disso que eu estou falando aqui. O que nós estamos falando aqui. Vocês receberam já muita inspiração do que fazer e do que não fazer. E isso são promessas que vocês têm como parceira de Deus. Em nome dos homens e de Deus, nós agradecemos as mães, vocês. E que além de serem ótimas mães, são ótimas esposas e nos ajudam bastante. São nossas conselheiras. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Bom, tenho mais um texto aqui para finalizar, dito em uma conferência. E o tema era, Eis aí tua mãe. Elas não apenas nos carregam no ventre, mas continuam nos ajudando a carregar os nossos fardos. Não são apenas os nove meses da gestação, mas sim uma vida inteira de carinhosa atenção que torna a maternidade um feito tão impressionante. É claro que existem dolorosas exceções, mas a maioria das mães sabe intuitivamente e instintivamente que essa é uma responsabilidade sagrada da mais alta ordem. O peso desse entendimento pode ser muito assustador, especialmente sobre os jovens ondas maternos. Uma maravilhosa jovem mãe recentemente me escreveu Como um ser humano pode amar tão profundamente um filho a ponto de dispor-se a abdicar-se de grande parte de sua liberdade em favor dele? Como pode um amor mortal ser tão forte a ponto de voluntariamente sujeitarmos a responsabilidades, vulnerabilidade, ansiedade e sofrimento e persistirem em fazê-lo continuamente? Que tipo de amor mortal pode fazer com que sintamos, após ter um filho, que a vida jamais voltará a ser só nossa novamente? O amor materno tem que ser divino. Não existe outra explicação. O que as mães fazem é um elemento essencial do trabalho de Cristo. Eu preço meu testemunho também e agradeço a minha mãe pelo grande exemplo, pela minha esposa, que também é um grande exemplo de mãe e que nos ensina tanto através do sacrifício e serviço ao próximo. Eu falo que quando nós quisermos influenciar alguém na nossa vida, nós precisamos fazer duas coisas, seja na igreja ou seja no nosso lar. Nós precisamos sacrificar o máximo que nós podemos fazer por essa pessoa e servir o máximo que a gente pode servir essa pessoa. que é exatamente o exemplo de Jesus Cristo, que foi aquele que mais se sacrificou e foi aquele que mais serviu. E por isso que as mães exercem tanta influência sobre seus filhos, porque elas são aquelas que mais se sacrificam e elas são aquelas que mais servem os seus filhos. Eu aprendo isso com a minha mãe, aprendo isso com a Camila, com a minha sogra, com cada uma de vocês e eu sou grato por saber dessas coisas. E nós como homens, maridos, temos essa responsabilidade de saber que vocês têm esse papel sagrado e que um dia nós vamos responder uma pergunta para Deus. Eu me lembro que o apóstolo Hélder Scott, ele falou que essa pergunta nós vamos precisar responder, que é de que maneira nós tratamos a nossa esposa. e essa é a mensagem que eu queria lembrar para nós homens, de que maneira nós estamos tratando nossas esposas, porque um dia nós vamos ter que responder isso. Eu sou grato, preço esse meu testemunho, e essa é a minha homenagem à minha mãe que eu amo, e a todas vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Agora as crianças prepararam uma homenagem. Amém. Então, tem esse presente para mim, o terceiro entre nós três, a mais parecida que eu vou ser, pelo menos é o que dizem. Dizem que minha voz, meu jeito, quando eu tenho telefone, pessoas acham que eu sou você. Eu amo ver fotos em momentos antigos, e aqui eu aproveito para agradecer a mim e ao meu pai por ter sempre registrado tudo, por sempre se preocupar com isso. Mas eu adoro os momentos que todos nós estivéssemos juntos. Eu sou muito grata por ter escolhido você, o Reino Celestial, com minha mãe. Porque além de mãe, você é amiga, é companheira, é conselheira, para todos os momentos, mas sempre junto. Obrigada por me apoiar, me aconselhar, me ajudar, e sempre se esforçar para me dar o melhor, mesmo que eu não esteja mais em casa. Quando eu crescer, eu quero ser com você. Amo você e tudo o que eu vou dizer. Meu jeito. Obrigada. Obrigada. Muito bem. Pior que é, eu estava na APA essa semana, e o cara falou, você veio aqui ano passado, né? Eu não tenho que fazer oito anos que eu não venho. Ah, ela é minha filha, que eu aqui. É a Helena. É a Helena. Olá, a Helena. Não, é a Helena. É a Helena. É a Helena. É a Helena. Sou eu. Não, é você não, Cisco. Mãe, é difícil colocar em palavras o sentimento do amor que eu sinto por você. É difícil dizer, eu vou divertir nem estar ao seu lado. Não tenho como descrever todas as histórias que já tivemos. É difícil contar quantas vezes fico já juntas, mas serão muitas. Mas mãe, não é difícil te amar, pois teu coração é enorme. E você é a mulher mais incrível que eu conheço. Você é linda tanto por dentro como por fora. Você tem muitas qualidades, mas o que eu mais gosto é de ver como você colore o meu dia e daqueles em sua volta. E colorindo desde o dia mais feliz. Sou grato por cada coisa que você já fez por mim e nossa família. Por cuidar de mim e sempre pensar o que é melhor para nós. Seja sua filha, provavelmente foi o prêmio que Deus me deu. E quero honrar este prêmio como meu maior troféu. Admiro a líder organizada e dedicada que você é e sempre foi. Você sempre será minha líder no evangelho e a rainha do nosso lar. Obrigada pela mãe maravilhosa que é. Obrigada pelos exemplos e momentos. Exemplos e momentos. Graças a você, eu tenho mulher maravilha para observar de perto. Com amor, sua filha do meio. Obrigada. Hoje eu vou me fazer a camiseta e eu me deixei a ela. Elas não sabiam. Olha só que linda. Olha lá, Belinha. Vamos ficar perto. Vamos ficar bem, filho. Eu tenho que estar aqui, mas eu achei que você está. Eu tenho que estar tinta. Eu tenho que estar tinta. Chega aqui. A Gabi chegando na televisão e na sala, olha. Oi, mãe. Mãe, sempre achei você muito legal, carinhosa e engraçada. Você é muito especial para mim. Eu te amo muito, muito mesmo. Também amo os seus doces, brigadeiro, pudim, pôr de mel e muitos outros. E quero te falar de uma coisa muito importante. É que você sempre foi a minha melhor amiga e companheira de tudo. Mesmo como você está cansada, você vai lá e me leva para os cursos. Amo isso em você. Quero te desejar um feliz dia das mães. Você é brilhante, igual ontem a mente. Te amo. Assinado Gabi, que te ama muito. Vem. Quero te amo. Tchau, tchau. Posso começar? Posso começar? Posso começar? Posso começar? Posso começar? E você é muito caridosa. E o que eu acho demais bonito em você é que você não pede oportunidade para ajudar o próximo. É muito acento. Às vezes a oportunidade passou do meu lado e eu não vi. E de repente você viu e falou, mas eu não prestei atenção nessa oportunidade de servir. E você me ensina a ser uma pessoa melhor todos os dias. Eu amo você. Eu só sou essa mãe que eu sou por causa da minha mãe. Minha mãe que sempre me fez essa mulher que eu sou hoje. É minha mãe e meu pai. Minha mãe é a pessoa mais importante. O Alex sabe disso. Eu vou dormir, eu ligo pra minha mãe e falo, mãe, agora eu vou dormir, eu vou no banho. Eu falo, mãe, eu tô indo tomar banho. Minha mãe sabe todos os meus passos. Então a minha mãe é a pessoa muito importante pra mim. Eu não sei o que seria sem minha mãe e sem meu pai por perto. Minha família, né? Eu falei pro Alex que pela minha família eu viro uma leoa. Esses dias eu falei pra Giovana, eu mato se for preciso. Eu vou presa, mas eu mato pela minha família. Ninguém vai passar por cima da minha família. Eu defendo com todas as minhas garras da minha família. Porque pra mim é uma coisa muito valiosa. Muito. Se a gente lutou até aqui, a gente vai deixar destruir. Se é ela que a gente criou. Mãe, eu te amo. Obrigada. Senão ia dar mal. Ia dar mal. Essas famílias maravilhosas. E dizer que, assim, como vocês têm filhos, filhas, é muito bom ter um bom relacionamento familiar. Que as famílias vão aumentando. Você viu o Alex, casou. E a gente tem grande amor pela família dele. Cancinha, Ana Coloma, Alessandra. O Danilo casou com a Karina. E a gente também tá aqui. Sempre nas... Fica quieto. Nós estamos juntos aqui. Na alegria, na tristeza. Nós vamos e vamos. E o Luís, a Júlia, casou. E aí a família do Luís também, que a gente ama tanto. Que pena que eles mudaram pra nós. Foi triste. Que a gente se apega. E é assim que a gente tem que ser. As famílias poderão ser eternas. Mas pra gente viver em família, eu tinha sempre um trauma na minha vida. Que os meus pais foram separados. Minha mãe criou a gente sozinha. Foi difícil. Eu trabalhei desde pequenininha. Casei com a... Já logo tive a Camila. Foi aquela luta, aquele problema. Depois a Karina. Mas eu sempre tive um desejo nessa vida. Eu sempre tive desejo de ter uma família. De ter uma família assim, juntinho. O pai, a mãe, as filhas, os netos. E que pra que isso aconteça, não é fácil não. Não é fácil não, gente. Nenhuma família é perfeita. Mas existe uma coisa que é fundamental. É o amor. É o perdão. Isso é o que mais convence a gente. E eu presto meu testemunho pra vocês. Que eu tenho muita vontade de continuar junto com vocês. Mesmo que não seja do jeito que vocês querem que eu seja. Mas vocês vão ter que me engolir. Eu falo pro meu jeito. Pode brigar comigo. Me xingar. Eu volto. Eu volto. Não adianta. Eu quero viver bastante tempo com vocês. E você vê. O Diogo. Cadê o Diogo? O Diogo. Olha lá. Casou com a Aleta. Aí trabalhava com a gente. E eu falei. Casa. Casa que o cara não. Entendeu? E hoje você vê. A gente tem tanto carinho. Tem duas menininhas. Olha que lindas. E eu sinto que... Nossa. O meu sonho tá cada dia mais se realizando. Às vezes. Tem um monte de desafio. Mas eu acho que o amor. A vontade que eu tenho de ter uma família é tão grande. E a vontade que eu tenho de ver... Cadê a Giovana? A Giovana casando a Catarina. A Giovana, a Gabi, a Helena, não sei se a Clarinha eu vou conseguir. Mas eu prometo que eu vou cada vez tá melhor. É o meu dia e eu vou ter que me engolir. Repito. Eu venho agora, mas eu volto. Eu venho, mas eu volto. Mas eu amo cada um de vocês. Eu amo cada um de vocês. E espero que a gente passe bastante Dia das Mães juntos. Tá bom? Eu amo cada um de vocês. 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 Eu não vou ser Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo O homem grande Amor 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 Obrigado. 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 Obrigado.